O mundo não gira, ele capota. Olha, Fusa, olha como bebezinha a relação Selbit e Royer. Isso pode ser nós, mano. Você ainda é isso? Meu Deus! Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não, não, não. Eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não. Mas não é porque eu não estou sofrendo por amor de você, que eu não consigo fazer fãs, você sabe? Porque você perdeu um grande peixe, Fusa. Desculpa por você, mano. Bom, notícias para você. Se você até ouvir qualquer coisa que eu disse, ou me dê uma fã sobre qualquer coisa que eu sou, aparte dos meus looks, você saberia que eu sou um anarquista e que eu não aprecio ou me dê uma fã sobre o governo, então... Toodaloo! Toodaloo! O cara é um anarquista, mano! Quando eu fãs o trabalho, mas sim, como eu disse... Hahahaha! 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 Eu tinha uma coisa mais para dizer. Hahahaha! 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 Fofu! 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 Obrigado.